Então, lá em casa sempre foi o meu pai, minha mãe, eu de irmã mais velha e o meu irmão. Meu pai é aquele tipo de homem que desde a infância, a mulher nenhuma tem voz. E todas as mulheres, ele acha que é empregada dele. E se a mulher não fizer o que ele quer, eu digo assim, eu, a mãe dele, a minha mãe, qualquer pessoa que a gente vê em volta dele, ele maltrata, ele humilha, ele xinga, ele despreza. E eu cresci num ambiente onde ele sempre maltratou a minha mãe demais. Até que um momento, ele acabou agredindo a minha mãe, batendo, e a gente mudou de casa. Nessa época, eu vou falar pra vocês, eu era menina, criança, eu lembro pouco dessa época, mas eu lembro como era bom não ter ele. Como era bom não ter ele. E a gente começou a viver bem sem meu pai. Só que um dia, eu acordei com uma pessoa me pegando no colo, me levando pra um carro. Era minha mãe. Meu pai tinha ido atrás dele, minha mãe decidiu voltar e voltamos. Deu certo pelos primeiros dias, mas óbvio, como consequência, veio à tona tudo novamente. Qual que era o problema? Meu pai saía, sumia, não voltava pra casa, bebia, ficava com os amigos dele, não aparecia, não dava recado, deixava minha mãe sozinha, eu e meu irmão sozinhos com ela. E óbvio que quando ele chegava, era toma lá da cá, ela ficava nervosa, onde você estava, com quem você estava, o que você estava fazendo. E qualquer questionamento da minha mãe, era motivo do meu pai descer a mão nela. E era porrada pra cá, porrada pra lá, e era agressividade. Depois tudo se acalmava e voltava pro normal. Então, eu cresci dentro desse ambiente. Eu não lembro, sinceramente, eu não tenho memórias do meu pai sendo legal comigo. Do meu pai sentando, brincando, tendo um diálogo comigo de pai pra filha. Um diálogo, nada, zero. Não tenho memórias do meu pai comigo desse jeito. Então, sempre foi desse jeito. Até que uma vez, a minha mãe engravidou. E quando ela engravidou, foi uma alegria muito grande. Ela estava muito feliz, porque eu acho que um bebezinho ia esparecer a cabeça dela. Eu também queria muito ter irmão. A gente queria saber se ia ser uma menina ou um menino. A barriguinha dela foi crescendo. Como a minha mãe trabalhava e ela sempre trabalhou por ela mesma, né? Ela fazia o dinheiro dela. Então, assim, diminuiu a frequência de trabalho. Automaticamente diminuiu o dinheiro também, né? Porque minha mãe que fazia tudo. Ela que pagava conta, água, luz, energia, internet. Tudo dentro da casa. E ela não conseguia pagar tudo sozinha. E era uma humilhação. Porque a gente precisava do dinheiro do meu pai. Porque meu pai tinha dinheiro. Ele ganhava dinheiro, sabe? Mas ele nunca trazia dinheiro e nem comida pra dentro de casa. Ele torrava tudo por lá mesmo. Entendeu? Ele ganhava dinheiro, parava num boteque. Era lá que ele torrava o dinheiro dele. Aí, o que que acontecia? Era uma bagunça. Nessa época, a gente ficava muito sozinhos. E aí, minha mãe começou... A gente começou a organizar tudo pra receber o bebê. Na época, a gente descobriu que ia ser uma menina. Começamos a organizar tudo pra gente ter ela. Assim, eu lembro que até diminuiu um pouco a briga. Porque minha mãe tava muito focada na criança, sabe? E isso tava me fazendo muito bem também. Até que um dia, era de madrugada, nós sozinhos, em casa, como sempre. Minha mãe foi ao banheiro, tava sentindo uma dor muito forte no pé da barriga. Quando ela foi ao banheiro, saiu um pedaço dentro do vaso, que parecia um bracinho. Era a coisa mais bizarra do mundo. Minha mãe ligou pra minha avó, no caso a mãe do meu pai, pra saber se ele tava por lá. E eu lembro que a minha avó respondeu assim. Ele não tá aqui não. Paf, o telefone na cara dela, sabe? Nem perguntou o que tinha acontecido e nem nada. Enfim, minha mãe ligou pra ambulância. Foi todo mundo, né? Porque a gente era criança e teve que jute, tinha como deixar a gente sozinha. Fomos pro hospital e tivemos a notícia que a minha irmãzinha estava morta dentro da barriga da minha mãe. Então, foi triste, porque vem aquele processo de curetagem, de fazer porto, mesmo que a criança é morta. Enfim, foi muito sofrimento, foi muito chororô, foi muito difícil. Ligaram pro irmão da minha mãe buscar a gente, o meu irmão. E ficamos na casa do meu tio, foram dias horríveis. A gente passou muito aperto ali, em questão de ou eu tinha que me virar pra comer ou a gente passava fome. Muito ruim. Até minha mãe sair do hospital. Quando minha mãe saiu do hospital, minha mãe ficou muito mal. Ela ficou muito doente. Ela teve a depressão pós-parto, então ela chorava demais, ela sofria, ela ficou pra baixo, ela ficou debilitada. E meu pai era indiferente. Eu acho que ele nem queria mesmo a gravidez, então ele não se importou muito com o que tinha acontecido. E a minha mãe, como ela que pagava as contas, né? Ela que trazia dinheiro pra dentro de casa, ela tava sem trabalhar durante todo esse processo. Então, a gente teve que sair da casa. O proprietário pediu a casa de volta e a gente teve que sair. E aí, a gente acabou indo pra uma casa de madeira. Que ela era umas madeirinhas assim, que tinha uns vãozinhos nela. Então, entrava vento pra caramba dentro dessa casa. Era muito fria. Fazia muito frio lá dentro. Sabe? Era uma casa muito, muito, muito escassa. Muito pobre. E a parte boa, digamos, é que a minha mãe teve um sonho. E nesse sonho, ela disse que vinha uma luz assim, branca, toda reluzente. Ela trazia um bebê pra ela e falava que o bebê tava em paz, que tava tudo seguro. Que ela podia caminhar tranquila. E ela contou esse sonho que minha mãe super se comunicava com a gente, né? Se comunica ainda. E a partir desse dia, ela começou a ficar um pouco mais feliz. Ela começou a voltar a ser ela, né? Digamos assim. Ela conseguiu começar a superar a perca do bebê. E ali na casa que nós morávamos, era tão pobre que nós não tínhamos pia na cozinha. Nós tínhamos que lavar a pia, as louças na pia do banheiro. E era muito nojento ter que lavar as louças na pia do banheiro. Era ruim aquela sensação. Era muita pobreza. Eu tinha que dormir em colchão inflável. E todos os dias eu amanhecia no chão. Porque o colchão inflável, ele vai murchando, né? Ele vai murchando quando você vê se eu tô dormindo no chão no outro dia. Então, era muito ruim. A gente passava muito frio. E a situação era muito constrangedora. Aí um dia minha mãe conseguiu o dinheiro da Bolsa Família e conseguiu que a gente tapasse, chamar o rapaz, tapando o buraco. Aí ele tampou o banheiro da casinha e graças a Deus a gente começou a não passar tanto frio assim lá dentro. E aí eu lembro que teve um dia que meu pai sumiu. Aí ele chegou, porque nessa época passou aperto, viu? Não tinha dinheiro pra comer, a gente não comia carne. Minha mãe tinha que andar, porque ela não tinha carro. Ela tinha que andar assim, 20 quarteirões pra pegar verdura pra gente, sabe? Era terrengue que a gente passava naquela situação. E aí um dia, meu pai chegou. Minha mãe muito nervosa, né? Onde você tava? Por que você some? Mesmo tido a mesma briga de sempre. E claro, as brigas continuavam. Porrada na cara, hematoma, perna roxa, braço roxo, puxão de cabelo. Ela era horrível. Esse dia, meu pai chegou. Ele falou que tinha saído pra conseguir dinheiro pra nós. E como ele nunca trazia dinheiro pra nós, minha mãe duvidou. E falou pra ele, mentira. Se eu mentiroso, ele pegou uma nota de 50 reais. Essa cena não sai da minha cabeça. E ele esfregou a nota na cara da minha mãe. Envolvido o dinheiro, sabe? E dando soco na cara dela. Assim, triste, triste. Minha mãe vai engravida de novo. Teve o meu irmão, nasceu naquela situação pecária, doente, pobre pra caramba. Ainda teve mais uma criança. Aí minha mãe já tava voltando, já voltou a trabalhar. Já tava voltando a ter as coisinhas dela, né? Mas nada muito fora do normal. Um dia meu pai chegou e chamou a gente pra ir pro clube. Que é outra história que eu não esqueço. E eu tava muito feliz. Ele falou assim, vamos beber ali com os amigos meus. E aí a gente se arrumou. E eu mal feliz, queria tomar banho de piscina, né? A felicidade do pobre. E aí chegou lá nesse lugar. E assim, eu e minha mãe eram muito amigas. Ao ponto de muitas vezes eu falar, mãe, eu posso brincar na casa de tal coleguinha? E a minha mãe sempre falava, não, filha, fica aqui comigo. Você fica juntinho comigo e tal. Mas ela sempre foi muito criosa comigo, né? E assim, a minha escola era na frente da minha casa. Então eu tinha algumas amiguinhas ali. Aí voltando pra história da piscina. A gente foi e eu sempre fiquei grudada assim com a minha mãe. E lá tinha uma mulher que digamos que era amiga do meu pai. E essa mulher começou a conversar com a minha mãe. Começou a falar pra minha mãe que a minha mãe não podia aceitar aquela situação. Porque como amiga do meu pai, ela já via que meu pai não era um bom homem. Imagina com a minha esposa que provavelmente minha mãe sofria muito. E que dava pra ver nas pernas da minha mãe os hematomas. Do braço da minha mãe os hematomas. Na cara da minha mãe os hematomas. Que aquilo não era normal. Que aquilo não era vida. Que minha mãe não merecia aquilo. Que ela precisava de se libertar. Que não era legal. Que todo o apoio que ela precisasse ela daria. Porque realmente deveria ser muito triste ser mulher de um homem como ele. E o meu pai começou a ficar com ciúmes dessa menina, dessa mulher. Começou a xingar a minha mãe de tudo. Lá dentro do clube. Começou a falar pra minha mãe que a minha mãe era sapatão. Olha pra você ver. A tanto que ele foi sem noção. Começou a falar pra minha mãe que minha mãe era sapatão. E que minha mãe queria ficar com outra mulher. E aí começou a querer agredir minha mãe lá no meio de todo mundo. Foi um bafafá. Uma coisa que eu lembro que eu me escondia atrás. Do muro, do clube. Tinha uma casinha. Eu me escondi lá atrás. E assim, morrendo de vergonha daquela situação. Eu queria ajudar minha mãe. Mas eu não tinha forças pra ajudar minha mãe, sabe? E aí a gente foi embora esse dia. E na porta da minha casa. Eu lembro que ele arrastou a minha mãe pelos cabelos esse dia. Ele bateu, ele bateu, ele bateu, ele bateu, ele bateu, ele bateu. E ele sempre falava que ia matar ela. Que ia matar ela, que ia matar ela. Aquilo não fazia tão mal. Eu tinha medo do meu pai. Eu tinha medo do meu pai. Eu tinha medo dele. Eu tinha pânico. Quando meu pai tava perto, eu tinha pânico. E minha mãe, muitas vezes, chegou a falar que ela não separava. Porque ela achava que era melhor pra mim e pro meu irmão. E eu falava, não mãe. A senhora não coloca a culpa na gente, não. O que a senhora falar, a gente vai com a senhora. Entendeu? Eu sei que era a forma dela, sei lá, às vezes dela encontrar um conforto pra ela. Porque eu, de fato, pra mim, ela nunca tinha que ter voltado com ele desde a primeira vez que ela separou. Mas, pelo menos, depois dele regaçar a cara dela na porta de casa, na porta da minha escola, né? Porque a minha escola era em frente à minha casa. De arrastar ela pelos cabelos e maltratar ela do jeito que ele maltratou. Ela foi e abriu uma medida protetiva contra meu pai. E ele não respeitava, não. Onde ela tava, ele invadia, ele brigava, ele xingava, ele humilhava. Aí foi quando minha mãe mudou de casa. Aí ele mudou de casa, ele ia, ele chutava o portão. Depois da medida protetiva, por mais que ele não respeitasse, ela, pelo menos, decidiu que não ia mais voltar. E pra mim, minha mãe foi muito forte. Porque eu sei que é difícil, sabe? Mas ela teve que, assim, levar muita surra, passar por várias gravidez, né? Passar por muita crise, por muita depressão pra chegar na força que ela chegou. Então, ela foi no fundo do poço pra encontrar a força lá no fundo do poço pra ela poder sair. Porque também não tinha mais pra onde descer, né? E aí, teve uma vez que a gente mudou também de apartamento, de casa. E aí, a minha mãe ia trabalhar e meu pai chegava lá em casa. Ele invadia a nossa casa, ele entrava, ele dormia na nossa casa enquanto ela não tava. Ele comia todas as comidas da panela minha e dos meus irmãos e, às vezes, não deixava nada pra nós, sabe? Ele mexia nas coisas dela. E, claro, eu contava pra ela, mandava, expulsava ele de lá, mas ele sempre voltava. E ela tinha que mudar de novo, ele encontrava com ela. E sempre foi assim. Eu lembro que teve uma vez também que ela alugou uma casinha, que era um monte de casinha um do lado do outro, sabe? E aí, tava tendo um churrasquinho ali, a gente tava bebendo uma cerveja, meu pai pegou e invadiu. Chegou, né? Aí, o garotinho que morava na casa da frente falou, ó, eu vou dormir, boa noite pra vocês. E minha mãe falou, não, eu também vou, boa noite. E meu pai pensou que ela tava indo pra casa dele dormir com ele. Mas, na verdade, ela tava indo pra nossa casa. Esse dia também, ele socou ela também, bateu, brigou, só que tinha medida protetiva. Foi quando a mãe me falou, cara, vamos ter que começar a ligar a real pra polícia, porque ele não respeita. Entendeu? Ele não respeita. E aí, a partir disso, a partir de intervir com a medida protetiva, com a polícia, é que meu pai começou a respeitar. Não ela. Não ela. E sim, as forças maiores, porque se fosse só por ela, ele nunca ia respeitar. Ele sempre ia atrás dela, porque ele vai até hoje. A minha mãe arrumou emprego super distante, graças a Deus. Na verdade, ela alugou uma casa, arrumou emprego. Hoje a gente mora na nossa casa, ela tem o trabalho dela. Logo, logo eu também vou estar trabalhando pra ter o meu dinheiro, né? Ela não está mais dentro desse relacionamento, graças a Deus. Mesmo que o meu pai liga, meu pai vai atrás, meu pai enche o saco, meu pai tenta, porque ele tenta de todas as formas, tá com ela, pra voltar com ela. Mas ela não quer, ela não cede, ela tá firme, sabe? Mas ele não respeita de jeito nenhum. E eu, digamos, cresci dentro desse ambiente, né? Tenho admiração pela minha mãe ter saído dessa história, gratidão pela ter saído dessa história. E digo, se você é agredido pelo seu marido e você tem um filho, para de pensar que seu filho quer crescer vendo isso. Para de pensar em acreditar que o pai, ai, não é um bom homem pra mim, mas é um bom pai. Cara, às vezes ele vai ser um bom pai mesmo se você separar dele, porque pai é pai, entendeu? Agora, se ele não é um bom pai, você vai separar e ele vai continuar não sendo. Só não coloca a culpa num filho de aceitar, entendeu? Uma agressão na frente de um filho, acreditando que isso é melhor pra ele, porque isso não é melhor não. Minha cabeça ficou, ó, bugada, entendeu? E eu não sei o que vai ser do meu futuro, sinceramente, porque eu vou de medo de ter relacionamento, não quero ter relacionamento tão cedo. E se um cara um dia encostar a mão em mim, eu não penso duas vezes pra poder ligar pra polícia. Oi, Maquete, tudo bem com vocês? Mais uma vez a gente trouxe casos de agressão doméstica aqui no canal. A gente sempre fala sobre isso. No Brasil é crime, como em vários outros lugares do mundo. E no nosso país é um crime hediondo, né? O que é um crime hediondo? É um crime que ele não acarreta um pagamento, né? É uma fiança. Ou seja, se você foi agredida, você fizer uma denúncia, não tem fiança que paga a liberação desse homem. Ele só paga através de penalidade, em ser preso, entendeu? Então é muito importante a gente entender as leis e a gente buscar pelos nossos direitos. Porque adianta você fazer uma medida protetiva, sendo que a pessoa não tá cumprindo com a medida protetiva e você, em vez de pegar o telefone e ligar pra polícia e falar ó, não estou cumprindo com a medida protetiva, eu estou me sentindo ameaçada. Você permitir, você aceitar a pessoa invadir a sua casa, invadir a sua vida, invadir o seu ambiente. Coloca um bloqueio, mas coloca um bloqueio por você. E não tenha medo, gente, de sair de um relacionamento doente acreditando que é o melhor pro seu filho. Seu filho vai ser muito mais saudável em não presenciar esse tipo de trauma do que presenciar e crescer dentro de um ambiente desse, tá bom? Também temos o telefone 190 pra casos como esse. Caso precise denunciar vizinho, tá vendo? Ah, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tá, meu amor, mas dentro de agressão faça a sua parte. Ó, tá sendo agredida. Às vezes a mulher vai querer denunciar, vai tirar a denúncia, mas o primeiro passo foi dado. Tem mulheres que funcionam com processo. Ela precisa de denunciar uma vez, aí ela retira, aí a denunciar da segunda vez, ela já fica com vergonha de retirar. A terceira vez, ela não denuncia, vai viver naquele ciclo até alguém denunciar por ela. Você tá entendendo? A mulher vai perdendo a força. Então, a gente junto somos mais cortes. A gente pode sim fazer uma denúncia. A gente pode sim ouvir uma vizinha sendo maltratada, sendo agredida, se ligar pra polícia e fazer uma denúncia anônima. Entendeu? Porque é o mínimo que a gente pode fazer pela nossa saúde mental. Quem quer que aguenta presenciar um cara batendo uma mulher? Eu não aguento, gente. Eu denuncio pela minha paz de espírito, em saber que a minha parte eu fiz. Então, por favor, sintam isso e façam a parte de vocês também. Mesmo que seja anônimo. Manda sua história, se você já viu, ouviu, passou por histórias do tipo histórias no canal de gentepaula.com Deixa um comentário pra essa criança que contou essa história. Curta, comenta, compartilha. Um beijo e até a próxima.